Agora a gente vai falar sobre educação porque o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos deste ano, mais conhecido como Enseja, está com as inscrições abertas. Os interessados em participar vão poder se inscrever até o dia 10 de maio. A Ana Paula Barreira tem mais informações e eu já quero ver a Ana Paula Barreira aqui no nosso telão. Boa noite, Ana Paula. Como a pessoa faz para participar? Oi, Bia. Boa noite para você e a todos que assistem o Conversa Franca. As inscrições estão abertas e ao meu lado está o diretor da Unidade de Educação de Jovens e Adultos, Amilco Chimenez, que vai dar mais detalhes para a gente sobre esse exame. As inscrições estão abertas, né, diretor? E explica melhor para o pessoal de casa o que é o Enseja. Boa noite. Boa noite, Ana. Boa noite, Beatriz. Boa noite a todos os telespectadores. O Enseja é um exame de certificação de competências que é aplicado para alunos que não concluíram o seu ensino fundamental ou o seu ensino médio, onde o aluno pode pleitear essa certificação do ensino fundamental ou do ensino médio. Quem pode participar? O aluno que não tem o seu ensino fundamental completo. Se ele tiver acima de 15 anos, ele pode solicitar a aplicação da prova do ensino fundamental. E quem tem acima de 18 anos pode solicitar a aplicação do ensino médio. Isso é a questão da idade. É o que é o diferencial para você ter o direito de fazer essa prova, até porque para você não perder, tirar o atraso, né? A questão da idade entra e quem mais pode fazer? Pessoas com deficiência, algo desse tipo? O exame é aberto a todo o público. O critério de seleção está relativo à idade. O aluno que tiver 15 ou mais pode solicitar o fundamental, caso ele não tenha o seu certificado do ensino fundamental. E 18 anos ou mais, quem não tem o certificado do ensino médio. Quanto aos custos, é gratuito? Tem que pagar alguma taxa? A taxa, o aluno é isento de taxa, é gratuita a inscrição com uma ressalva só. O aluno que fez algum exame anterior e não justificou a ausência ou que a ausência não foi aceita, na justificativa, ele vai ter que fazer o pagamento de uma taxa de 40 reais. Mas para todo o público, deixando bem claro, ele é isento de taxa. Inscrições abertas, qual é o prazo para as pessoas estarem se inscrevendo e onde é que faz essa inscrição? Pronto, as inscrições estão abertas a partir de hoje, dia 29, e vão até o dia 10 de maio. O aluno que quiser, a pessoa que está pleiteando fazer essa inscrição, faz pelo site do ensejanacional.inep.gov.br barra enseja. Repetindo, ensejanacional.inep.gov.br barra enseja. As provas serão aplicadas quando? As provas, vai ser divulgado um calendário de aplicação de provas ainda, quem entrar no site já deve ter o acesso a essa prova. O que é importante é que no preenchimento desses dados, o aluno tenha que ter o CPF cadastrado, a data de nascimento para cadastrar, um e-mail válido, ou seja, ele já tem que ter um e-mail para poder fazer esse cadastro, um telefone fixo ou celular, indicar o estado e o município onde irá fazer a sua prova. Quanto àquela pessoa que não tem internet, sabemos que hoje a internet está muito mais acessível, mas para aquelas pessoas que não têm internet, pode estar pedindo apoio aqui para o Seduc? O aluno, ele pode procurar uma escola da rede estadual, pedir um auxílio, pode pedir para um colega que possa auxiliá-lo próximo à sua casa a realizar a inscrição. O importante é que você não perca tempo, porque nós temos o prazo de inscrição e quanto antes você se antecipar para isso, você vai conseguir fazer sua inscrição com qualidade. Então, qual é o recado que o senhor dá, né, como diretor, para essas pessoas que estão atrasadas e que estão desejando tirar esse atraso? O recado que a gente deixa para você é que o Enseja é uma grande oportunidade que está aí para vocês poderem fazer esse trabalho de certificação e logo, logo na Seduc a gente vai trazer novidades para vocês. A gente pretende dar o suporte para esses alunos com cursos de qualificação para que esse aluno possa assistir a aulas e que ele possa, dentro dessas aulas, resolver questões no padrão da prova, para que ele possa ser bem qualificado. No caso, então, vai preparar o aluno para essa prova, não é isso? Isso. Logo, logo a gente vai estar divulgando a data de início dos cursos, onde ele vai poder acessar esse curso, para que ele possa ter um treinamento, para que ele possa assistir a aulas e possa ter acesso a todo o conteúdo que vai ser trabalhado na prova, para que ele possa fazer um exame com muita qualidade. Olha só que notícia boa. Muito obrigada pelas informações. Então é isso, Beatriz. as informações do INSEJA e você que deseja fazer essa prova. Então não perde a oportunidade. Inscrições abertas até o dia 10 de maio. Volto com você, Bia. Obrigada pela participação, Ana Paula, pelas informações, porque eu sei, gente, que muitas pessoas estão esperando a oportunidade de se inscreverem no INSEJA, para conseguirem o certificado de conclusão do ensino fundamental, o certificado de conclusão do ensino médio. Então atenção até o dia 10 de maio. não tem pagamento de taxa, é uma excelente oportunidade. Lá no portal 10mais.com, inclusive, tem toda uma explicação sobre como você pode fazer para participar do INSEJA e a gente vai fazer esse recorte também e colocar nas nossas redes sociais, porque eu sei que vai aparecer muita pergunta sobre isso. e eu sei que vai aparecer aqui no INSEJA.com, inclusive, tem toda uma explicação sobre o ensino médio.